Olá! É bom vê-lo novamente, treinadores. É impossível prevenir completamente o abuso no desporto. Mas os treinadores e clubes têm a obrigação de colocar em prática sistemas e mecanismos para minimizar o risco. Neste vídeo, vamos explorar algumas das abordagens mais comuns para salvaguardar as crianças no desporto. Agora, neste ponto, é importante explicarmos a diferença entre salvaguardar e proteger as crianças. Voltemos às salvaguardas internacionais da Unicef para crianças no desporto para analisar as definições. Salvaguardar refere-se às ações que tomamos para garantir que todas as crianças estão a salvo de danos quando envolvidas nos nossos clubes e nas nossas atividades. A proteção das crianças é um conjunto de atividades necessárias para crianças específicas que estejam em risco de sofrer danos ou estejam já a sofrer danos. Em termos simples, a salvaguarda tem a ver com a prevenção, mas a proteção tem a ver com a detecção e correção. Este vídeo abordará a salvaguarda. A proteção das crianças no desporto será abordada no seguinte vídeo. No que diz respeito à salvaguarda, ou seja, à implementação de todas as medidas necessárias para minimizar o risco de danos para as crianças, há quatro coisas principais que podemos fazer. Primeiro, a formação. Investir tempo e recursos para garantir que as crianças e os seus pais, treinadores e restantes agentes esportivos, estão conscientes dos riscos e do que fazer a esse respeito é fundamental para o sucesso. Por exemplo, a Unidade de Proteção da Criança no Desporto no Reino Unido reuniu alguns excelentes vídeos. Veja este exemplo, destinado a pais e treinadores. O meu kit de desporto é mágico. O meu também. De facto, todos nós temos kits de desportos mágicos. Pode pensar que são vulgares. Mas quando os usamos para competir, a magia assume o controle. Não se percebe porquê que eles são especiais. Não nos fazem correr mais depressa. Nadar melhor. Ou marcar mais pontos. De facto, estes kits não nos ajudam em nada. Então porquê que são mágicos? Bem, quando não estamos a usar os kits mágicos, os adultos que nós encontramos são amáveis para nós. Tratam-nos com respeito. Ou antes do início da competição, não esperam muito de nós. E se nós cometermos um erro, não se chateiam. Mas quando estamos a usar estes kits de desporto mágicos e começamos a competir, algo muito diferente acontece. Parece que nos tornamos mais velhos. Os adultos que assistem gritam connosco. Dizem palavrões. Chamam-nos nomes. Tratam-nos como se jogássemos há anos e ficam muito zangados quando cometemos um erro. Muitas vezes ficam tão zangados que gritam entre si e com o árbitro. Por vezes as coisas ficam tão más que acabam por brigar. Há brigas entre pais, treinadores, há árbitros e até jogadores jovens como nós. Em alguns jogos, as coisas tornam-se tão más que até a polícia tem de se envolver. É embaraçoso. Deixa-me fora do meu jogo. Dá um mau exemplo. O pior de tudo é que a maioria destes adultos são os pais das crianças que estão a jogar. Alguns jovens abandonaram o seu desporto devido ao poder do kit de desporto mágico. Por vezes o kit mágico faz com que os pais nos pressionem. Esperam que joguemos como estrelas de desporto. Só se preocupam em ganhar. Ajude-nos a livrar-nos desta magia má. Lembre-se de que o jogo é nosso, não seu. Trate-nos a todos com respeito. Encoraje todos os atletas, não apenas os seus filhos. Apoie os treinadores e os árbitros. Divirta-se quando estiver a observar-nos. E faça com que seja divertido também para nós. Vamos fazer sobressair a verdadeira magia do desporto. E faça com que seja divertido também para nós. A segunda estratégia vital para os clubes desportivos é ter um processo robusto e rigoroso de seleção e recrutamento para todos aqueles que irão trabalhar de perto com as crianças. Isto inclui treinadores, diretores de equipa, médicos, motoristas, etc. Em alguns países, este processo de verificação tornou-se formal e as pessoas que querem trabalhar com crianças têm de apresentar um certificado de registro criminal. Para si, pode significar apenas obter referências de caráter de múltiplas fontes antes de trazer alguém para o seu clube ou fazer perguntas relacionadas com esta área durante a entrevista de seleção. Uma terceira forma e muito importante forma de tornar o desporto seguro para crianças é ter políticas, estruturas e protocolos claros de salvaguarda e proteção no seu clube. A maioria das federações terá em funções um responsável nacional ou regional de proteção dos jovens que terá todo o interesse em falar consigo sobre este assunto. Estas também terão produzido diretrizes e modelos que poderá utilizar como ponto de partida. Mesmo que não seja esse o caso, organizações como a UNICEF, ou a Unidade de Proteção da Criança no Desporto no Reino Unido, têm ilusão. Mais adiante, no capítulo, falaremos sobre os protocolos de denúncia. Por agora, consulte os guias de estudo para obter ligações para estes recursos e dê uma vista de olhos a este pequeno vídeo para obter uma rápida descrição geral das suas responsabilidades como treinador ou como clube desportivo. Todas as organizações, desde as autoridades locais até aos clubes desportivos mais pequenos, têm o dever de manter as crianças seguras em todas as suas atividades. Muito bem. O próximo item são as atividades de verão. Tenham-as à vossa frente? Sim? Está bem. Tony, vejo que estás a sugerir que façamos uma revisão completa do planeamento das medidas de salvaguarda para o programa de atividades de verão deste ano. Bem, não poderíamos simplesmente seguir o plano do ano passado? Penso que correu tudo muito bem. Eu concordo. Penso que todos ficaram realmente satisfeitos com a forma como correu no ano passado. Não, não. Temos de nos certificar que estamos a cumprir na íntegra todos os regulamentos deste ano. Porquê? Temos de introduzir este ano medidas realmente robustas de proteção de crianças. Oh, vá lá. E sou apenas a mais uma carga de trabalho extra. É mais daquele disparate sobre saúde e segurança. Lembras-te no ano passado termos descoberto por um dos pais que um dos nossos voluntários tinha antecedentes de crimes sexuais? Isso foi apenas um caso. Que poderia ter sido um desastre para as crianças e para nós enquanto organização. Porque não verificámos todas as pessoas eficazmente. É realmente importante que todos sejam protegidos por estas medidas. Não só as crianças, mas também os pais, os dirigentes, os colaboradores e nós enquanto autoridade local. Bem, eu não acredito nisso. Penso que estão a tentar transformar-nos a todos em assistentes sociais. Oh, repara. Tivemos uma apresentação a semana passada da equipa de proteção de crianças e jovens para a região. A direção agora é responsável. O que significa que somos responsáveis. É a nossa responsabilidade de colocar tudo em ordem. É como eu digo. Sou mais uma carga de trabalho extra. Não temos de começar do zero. A parceria do desporto da região tem fornecido muita informação, modelos e diretrizes que podemos utilizar. Na verdade, concordo com o Tony. Temos de fazer tudo bem este ano. Pronto, Tony. Podes trazer algo para a próxima reunião para podermos considerar? Sim? Boa. Todas as organizações e clubes desportivos têm o dever de cuidar das crianças e jovens e podem ser legalmente responsáveis pelas crianças que frequentam as atividades ou pelos eventos desportivos que organizam. Deverá assegurar-se de que existem políticas e procedimentos adequados para o recrutamento e formação de pessoal e voluntários e denunciar quaisquer preocupações que possam surgir. A quarta e última grande estratégia envolve a realização de uma exaustiva avaliação dos riscos e das suas sessões ou atividades esportivas. Como treinador, deve estar consciente de todos os potenciais riscos inerentes ao seu desporto. Por exemplo, um afogamento na natação ou um traumatismo no rugby, mas deverá também ser capaz de identificar e minimizar outros riscos que possam ter mais a ver com as condições em torno da sua sessão ou dos próprios praticantes. Por exemplo, a exposição ao calor ou ao frio se treinar um desporto ou ao ar livre, uma superfície de jogo escorradia ou estar ciente que uma criança é surda e requer que sejam fornecidas instruções de segurança de uma certa forma. Tudo isto deve fazer parte do seu protocolo de avaliação de risco. Durante a avaliação de risco, deverá identificar todos os potenciais perigos e classificá-los com base na sua probabilidade e gravidade. Em seguida, é necessário colocar em prática plantas para minimizar o risco e para lidar com ele caso tal aconteça. Pode pensar que tudo isto é demais, mas manter as crianças seguras não tem preço. Aconselhamos-o vivamente a fazer cursos de salvaguarda e proteção, avaliação de riscos e primeiros socorros antes de começar a treinar, particularmente se vai conduzir as sessões sozinho. Estes cursos são normalmente ministrados pela sua Federação Nacional ou Autoridade Local e aprenderá muitas coisas úteis que poderá utilizar também fora do treino. Muitas organizações agora até tornaram obrigatória à frequência destes cursos antes de um treinador poder trabalhar com crianças e com razão. Então, agora temos uma ideia melhor de algumas das coisas que podemos fazer para manter as crianças seguras no desporto. No próximo vídeo vamos explorar o que podemos fazer se, infelizmente, suspeitarmos ou soubermos de um caso de abuso de crianças no nosso contexto. Obrigado por assistir. Vemo-nos em breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.